Bem-vindos ao Futebol Coaches by CM. Eu sou o Hugo e estou aqui hoje para voltar a dar a cara a este canal. Hoje venho falarmos de uma forma muito sumária daquela que é a nossa opinião sobre o Tottenham de José Mourinho. O Tottenham que hoje perdeu 2 a 0 com o Leicester. Uma derrota, aliás, caseira. A segunda derrota consecutiva na Premier League. Na semana passada perdeu por 2 a 1 com o Liverpool. Semana passada não, foi a meia da semana. Hoje perde 2 a 0 com o Leicester. É a liderança do campeonato, mas a verdade é que tanto em primeiro como em terceiro ou em quarto ou em qualquer outro lugar da tabela classificativa, as fragilidades do Tottenham e do José Mourinho estão lá. Nós não queremos que isto seja visto como uma crítica. Até porque nós queremos o sucesso do José Mourinho. Somos portugueses e por isso ficamos contentes quando os treinadores portugueses têm sucesso. E o José Mourinho tem uma carreira brilhante e os sucessos dele falam por si. Mas a verdade é que neste momento aquilo que nos parece é que se o Tottenham conseguir defender perto da sua baliza não dá ou dá pouquíssimos espaços aos seus adversários e depois sente-se confortável para sair em transição. Ok? E até aí as coisas funcionam e têm funcionado bem. Embora tenham perdido no último jogo com o Ibra Cup, mas também tiveram as suas oportunidades. O problema está quando tem que subir a linha, subir e pressionar. Quando tem que pressionar, aí deixa depois muitos espaços ao adversário. E depois outra grande fragilidade é a criatividade e o seu ataque posicional. Mourinho, amigo, para vencer a Premier League vai ter que haver muito mais criatividade ofensiva, muito mais criatividade no ataque posicional e nunca, 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 isso será a morte do artista estarmos aqui a viver da forma do Kane e do Sol e desta parceria entre os dois. Isso não vai funcionar sempre. Portanto, de uma forma muito sucinta é isto. Parece-nos aqui até demasiado simplista, mas é um bocado isto que está a acontecer. É fácil resumir este Tottenham. Podendo defender perto da baliza e dar a iniciativa ao adversário. Ok? Tudo bem? As coisas vão correndo bem. Quando tem que assumir o jogo, aí está a grande dificuldade. E para ganhar a Premier League, ele vai ter que assumir o jogo. Vai ter que assumir o jogo e vai ter que encontrar aqui uma fórmula para pôr a equipa a jogar um fórmula. Malta, é isto. Espero que tenham gostado. É uma análise breve, é só a nossa opinião. É uma análise mais visual daquilo que nós podíamos facilmente escrever nas redes sociais. Portanto, se gostam do nosso canal, se inscrevam. Se não gostam, se inscrevam na mesma. Façam um like, comentem se quiserem e até breve. Obrigado.